Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos vocês. Eu sou Aquilo, estou trazendo aí a continuação, meio que início aí de uma segunda temporada aí, uma nova temporada de The Alice Life. Pra quem não viu aí os últimos vídeos, no último vídeo eu acabei postando uma foto, no finalzinho dele, falando que eu entrei em falência, acabei levando o YouLose ali. Eu tava gravando o vídeo, só que acabou que ele parou no meio do percurso ali da gravação e acabou sendo corrompido. Eu tentei recuperar, só que eu não consegui, por isso que eu acabei só conseguindo salvar a foto só, que eu tinha tirado um print aí pra poder fazer uma capa legalzinha aí pra vocês. Só que acabou dando ruim aí pra gente, né? Acabamos entrando em falência. Nós colocamos o... como diz aquele velho ditado, né? Cuidado pra não colocar carroça na frente dos bois. Foi o que nós acabamos fazendo em um dos nossos vídeos lá, né? Acabamos chegando lá a ficar com 50 mil, acabamos se mudando lá de local e acabou dando ruim lá pra gente. Eu vou tá iniciando uma segunda temporada aí agora, só que dessa vez eu vou com calma, né? Não vou tão apressado, não vou com tanta sede ao pote. E aí vamos fazendo tudo aí na mais devida calma pra não acontecer aí de tomarmos falência tantas vezes, igual nós acabou levando e acabou gerando aí a nossa falência total, né? Mas bora lá, galera, bora lá. Vamos lá, vamos dar uma... iniciar aqui, vamos iniciar um novo jogo, né? Não preciso tá explicando muito aí pra vocês, pra quem já acompanhou a primeira temporada aí da série, viu como é o jogo, como se refere, como que tem que fazer, né? Mas bora lá, vamos iniciar aqui, né? Vamos iniciar com dois de sorte, um de competência, um de carisma e um de perspicácia. Beleza, tá beleza, vai tá tudo equilibrado aqui, vamos colocar o nosso nome aqui, né? Bora lá, vamos colocar... Lojinha... Do Jão... Cadê? Do Jão... Não, calma aí, lojinha do... Não vou fazer a lojinha do Seu Zé, porque a primeira lojinha dele aí acabou dando ruim pra gente, né? Vamos lá... Lojinha do João... Cadê? Beleza, vamos lá fazer a lojinha aí do João agora. Vamos ver se dessa vez não dá ruim pra gente, né? Vamos lá, vamos dar início aqui, né? Vamos começar aí a nossa segunda temporada. Vamos ver os itens que nós temos aqui. Olha lá. Começa sempre com os mesmos itens, né? Opa, lança-foguete aí, bonitão, hein? Gostei desse lança-foguete aí, ó. Vamos lá, beleza? Deixa eu verificar aqui. É... Eu tenho um perito. 3 mil. Ah... Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos lá. Vamos já contratar esse perito. Apesar que o restaurador pra mim seria melhor, né? Mas bora lá no perito. Vamos lá, vamos contratar um perito aqui, beleza? Já vamos fazer ele peritar alguma coisa aqui já. Bora lá, pegar essa lendária aqui. Vamos lá, vamos começar, beleza? Já começamos aí gastando, hein? Vamos ter que vender aí legalzinho. Conforme nós vai aumentando, vai... Como vocês viram aí na primeira temporada. Conforme nós vai aumentando, vai crescendo a nossa estatística. Vai aumentando aí a nossa fama. Nós vamos conseguindo liberar mais... Se mudando aí, que acabou dando ruim pra gente. Mas aumenta nossos vendedores. Aumenta nossos trabalhadores aqui. Aumenta a quantidade de clientes também. Isso daí é conforme o tempo agora. Vamos ir devagar, né? Vamos com calma. E olha lá, já começou aí, ó. Já começamos com o comprador. Vamos ver o que ele quer. Lança foguete, ó. Também interessou. Primeiro item aí, ó. Me interessou, interessou ele também. Vamos lá, tá 1,600. Vamos oferecer aí 2,300. Se quiser pagar 2,300, você leva agora. 2,300. Beleza, ó. Conseguimos fazer a nossa primeira venda já. Começamos bem. Bora lá, vamos ver aqui. Fit Spinner de 2019. Beleza. Raridade comum, estado ruim. 150. Me paga 200 que você leva. Vamos lá, 200. Vocês veem aí que agora eu nem tô pedindo tão alto, né? Olha lá. Começamos aí com o Randall que chegou aí novamente pra gente. Como vocês já viram aí na primeira temporada, esse daí é um dos nossos concorrentes, né? Direto ele vem aqui fazer algumas apostas com a gente. E se nós ganhamos, ele acaba dando dinheiro. E toma cuidado aí, galera. Se vocês forem jogar, toma cuidado com o Randall aí. Porque às vezes ele vem ofertar um item aí a preço a cega. Só que não caiu nessa. Eu acabei caindo aí quando eu comecei a jogar aí pra conhecer o jogo. Eu acabei caindo e acabei me dando mal. Porque eu paguei mais caro do que o valor do item. Então, não faça o mesmo que eu fiz, né? Seja um esperto. E bora lá. Vamos aí já pular aqui, ó. Que pra quem já acompanhou a primeira temporada já sabe do que se refere. Beleza. Aceitamos a aposta dele. Já tem alguém querendo nos vender aqui um videogame de 2018. Tá num estado bom. Que é bacana aí pra gente. Pelo menos a gente não precisa ficar recuperando. E se nós só autentica ele. Tá custando aí R$164. Vamos oferecer R$130. Vamos lá oferecendo R$130. Beleza. Compramos já também o nosso primeiro item aí, ó. Primeiro dia é o dia aí bacana. Já conseguimos vender. Já conseguimos comprar. E bora lá. Vamos lá, ó. Querendo comprar o facão ali, né? Tá oferecendo R$430. Eu quero R$500 nele. Me paga R$500 que você leva. R$445? Não. Não quero R$445. Beleza. Bora lá. Finalizamos já aí o primeiro dia, né? Vamos aí. Não tem mais o que nós tá comprando aqui, né? Agora é só esperar o nosso perito liberar pra nós autenticar mais alguma coisa. Mais algum item. Bora lá. Olha lá. Tá querendo comprar o splinter. Vamos lá. R$200. Se me pagar R$200, você leva. Bora lá. R$200. R$188? Beleza. Vai. Leva logo. Leva. Me dá o dinheiro aí que o dinheiro pra mim vai ser importante. Bora lá. A fita. Me paga R$350. Tá querendo oferecer. É. R$315? Beleza. É mais o que nós pagou. Tá bom então. Já leva logo. Vamos lá. Faca antiga. Beleza. De R$1883. Vamos negociar aqui. Me paga R$900. Se me pagar R$900. R$900. R$870. Beleza. Aceitado aí. Aceitamos aí. Estamos fazendo dinheiro rapidamente agora, né? Estamos mais ligeiros. É. Tem um aqui que não está com preço fixo, né? E não tem como nós saber. Então vamos jogar aqui R$3.000. Só pra ver mesmo. R$800. Tá R$800. Me paga R$100. Se me pagar R$100, ó. Diminui bastante, hein? Está muito longe. Beleza. Não vendemos ali. Pelo menos nós vendemos aí mais pra frente aí mais caro. Vamos aí. Vamos iniciar o nosso terceiro dia aí, né? Vocês verem. Já estamos só com três itens ali à venda. Olha lá. Já veio alguém querendo vender pra gente, hein? É... Uma guitarra aí. Vamos ver. R$142. Está no estado terrível. Eu pago... Eu pago R$100. Vamos lá. Vamos ver se eu pago R$100. Como que ele é. Deixa eu verificar aqui. É... Um pouco ganancioso, né? Vamos lá. A R$100. Vamos ver se nós chegamos a R$100. Está muito longe. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Está agora o antigo bracelete de joias de R$868. Opa. Esse daqui de R$3.000. É bom, hein? Está querendo nos vender aí? Ele é muito ganancioso? Não. Não tem como ver, né? Eu pago R$3.000. Vamos lá. R$3.000. Se quiser me vender por R$3.000. Vamos lá. Queria me vender por mais do que o item valia. Então, para mim, não compensa, né? Olha lá. Já começamos aí com o item falsificado aí, né? Que chegou aí para a gente. Eu não vou tentar vender item falsificado. Eu quero aumentar a minha fama aí com os clientes. Aumentar a fama aí da lojinha do Jão. Bora lá. Olha lá. Autenticou. Acabamos perdendo R$50 aí no valor. Tranquilo. De boa. Vamos ver se nós... Só tem três itens. Vamos lá. Vamos pesquisar esse daqui. Começar a tarefa. Beleza. Gastamos R$35 ali nele. Bora iniciar aí o nosso quarto dia aí. E vamos que vamos, hein? Um cliente só hoje. Querendo nos vender um capacete de futebol americano de 1979. Vamos perguntar aqui para o perito. Quanto que está valendo, né? Quanto que está valendo? R$1,700. Já é uma coisa que vai ajudar bastante. Vamos lá. Até R$1,400 eu pago. Vamos lá. Já R$1,400? R$1,600? Beleza. Vamos comprar aí por R$1,600. Depois nós vendemos ele até mais caro e faz um dinheirinho a mais. Deixa eu verificar aqui. Beleza. Vamos iniciar o nosso quinto dia. Vamos lá. Quantos clientes hoje? Um cliente só também. Está querendo comprar uma arma decorada de 2005. Vamos lá. R$310,00? Não paga R$400,00. R$400,00 você leva. E olha que eu estou pedindo barato, hein? Na lojinha do lado ali você vai pagar mais caro. Vamos ver. Acho que não chegamos a acordo nenhum. Beleza. Vamos iniciar o nosso sexto dia. Beleza. Não conseguimos aumentar o valor. Deixa eu verificar aqui o capacete. Bora lá. Vai demorar dois dias ali. Eu estou com... Ah, olha lá. O machado ali custa R$700,00, hein? Nós já sabemos o valor dele agora para poder passar para frente. Bora lá. Vamos iniciar o nosso sexto dia. Vamos lá. Quantos clientes hoje? Dois? É, começamos com três clientes ali por enquanto, né? Quatro. Tá bom. Hoje o dia está bom aí, hein? Vamos lá. Vamos negociar R$400,00. Me dá R$400,00 que você leva. Porque eu não tenho restaurador para tentar melhorar a nossa arma, né? Melhorar os nossos itens. Não quis. Beleza. Vamos lá. Vamos passar aqui. Outro comprador. Vamos ver o que ele quer. A arma também. Vamos ver quanto ele está pagando. Está vendo? Nós já passamos por R$400,00. Esse aqui já está pagando R$435,00. Me dá R$480,00. Se me der R$480,00, não é o que eu queria, mas vou aceitar. Beleza. Ganhamos R$80,00. A mais do que nós estávamos tentando passar para o outro, hein? Já ajuda bastante a gente. Vamos lá. Vamos para o próximo. O machado aí. Vamos lá. R$1.060,00. Me paga R$1.200,00. Se me pagar R$1.200,00, você leva agora. Vamos lá. Olha lá. Conseguimos vender R$1.200,00 também. Beleza. Vamos lá. Vamos verificar aqui. Olha lá. Está querendo além dar, hein? Está valendo R$2.000,00. Vamos negociar R$2.600,00. Vamos ver se me paga R$2.600,00. Beleza. Conseguimos passar por R$2.600,00 para ele também. Agora nós vamos aí para o sétimo dia. Para nós passar para um outro local. Eu tenho que estar com um dinheirinho aí um pouco bacana para não dar ruim igual deu aí a última vez para a gente, né? Vocês veem aí, ó. Temos dois locais. Um custa R$30.000,00. Vai liberar algumas coisas aí. Mais dois trabalhadores para a gente. Tenho esse de R$3.000,00 aqui que libera mais um. Esse para mim compensa, galerinha. Por quê? Porque eu já consigo ter um trabalhador a mais. E se vocês forem ver aí, não vai ficar tão pesado o nosso orçamento também. Eu vou fazer o quê? Eu vou gastar esses R$3.000,00. Vou alugar esse lugar. Beleza. E já tem um restaurador aqui, ó. Uma estrela. O nosso período três estrela. Só que por enquanto para três estrela nós não temos o orçamento ali, né? Então eu vou contratar esse de uma estrela aqui. O restaurador. Beleza. Só estamos com um item. Só temos que esperar. E bora lá. Vamos iniciar o nosso sétimo dia. Vamos ver se nós conseguimos vender esse item aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Já chegou um aí querendo nos vender alguma coisa. R$300,00. Beleza. Eu ia pagar R$400,00 e pouquinho. Eu tento pagar R$300,00. Vamos ver se ele vai passar por R$300,00. R$320,00? Beleza. Eu aceito. É um item a mais aí pra gente. Olha lá. Já tem outro querendo nos vender também. Vamos lá. Vamos negociar. R$140,00. Vamos lá. Vamos ver se ele vai aceitar R$140,00. Beleza. Conseguimos comprar mais um item. Aumentamos nossa quantidade de itens aí na loja. Tem um aí querendo vender um game portátil decorado de 2018. na faixa de menos de R$225,00. Eu pago R$180,00. Tá querendo vender lá mais caro? Eu pago R$180,00. Se quiser. Se não, vai vender na loja do Randall. Bora lá. Beleza. Não quis. Finalizamos a primeira semana aí. Conseguimos terminar a primeira semana tranquilo, suave aí. Tem a estatística que nós fez na semana. Vendemos sete itens. Compramos quatro. Atentamos 19 clientes. Tivemos uma receita bruta aí de R$7.953,00. Gastamos. Tivemos um custo de R$12.746,00. Teve um custo semanal aí que foi descontado agora. De R$3.690,00. Ou seja, nós temos que ter toda semana pelo menos uns R$4.000,00 aí. Pra poder se manter, né? O balanço que deu negativo aqui, né? Deu menos R$4.993,00. R$4.793,00 no total ali de receita bruta. O que nós já fizemos até agora foi R$7.953,00. Tá tranquilo, né? Com esse dinheiro que nós já temos, nós já conseguimos se manter essa semana, né? Se manter sem entrar em falência essa semana que vai iniciar. Beleza? Bora lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aumentamos aí mais R$60,00 na autenticação. Autenticou, Aumentou mais R$60,00 no valor dele. Beleza? Já vamos aqui. Vamos verificar aqui o que nós podemos fazer. Beleza. Vamos mandar consertar. E vamos autenticar esse daqui, essa arma. Vamos lá. Mandar autenticar a faquinha aqui. Beleza? Estamos gastando um pouquinho de dinheiro. Mas é isso aí, galera. Vocês viram aí, ó. Tivemos que dar um início aí em uma nova temporada, né? Porque a primeira temporada acabamos... Acabamos aí nos dando mal. Acabamos colocando a carroça na frente dos bois aí, como eu falei no começo do vídeo. Mas agora nós vamos jogar aí com calma, com cautela, fazendo os cálculos certinho. Tentando vender os itens aí, porque na primeira temporada aí nós estávamos preocupados em lucrar bastante. Acabou meio que dando ruim pra gente, né? Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que vocês estejam curtindo aí a nossa série. Se vocês estiverem curtindo, não esqueçam de deixar o like aí que ajuda bastante na divulgação do nosso vídeo. Compartilhe o canal aí com os vizinhos, com o colega, com o parente aí. Pra dar uma força pro Mano Aquiles aqui crescer cada dia mais e mais com o canal. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia aí de vocês. Até mesmo pro vídeo não se estender tanto, né? Eu vou encerrando essa transmissão por hoje. O Aquiles aqui vai se despedindo de todos. E eu fui, galera. Tchau, 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 tchau.